Como é seu filho? Aleluia! 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 Ele se endou da sua presença. Aleluia! Aleluia! Pra alça de fogo se acerta onde eu quero Eu preciso da tua presença todos os dias Pois tua presença é a tristeza, salta de alegria Sua presença traz o coração a ver Ó a sua presença faz o crente vencer E o papio que eu comprego, ele vai aquecer Ó a sua presença me para sempre Aleluia! E o papio que eu comprego, ele vai aquecer Música 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 Música